Alô? Oi. Bom dia, eu gostaria de falar com o Clebson. Pode falar. Clebson me chama Mayara, da Escritório CRC, representante do Bradesco, tudo bem? Tudo bem. A ligação é gravada por motivo de segurança, só para que não tenha quebra do sigilo bancário. Informo por gentileza seu nome completo. Eu não vou informar nada não, você já sabe meu nome. O que você está querendo comigo? Nós sabemos, seu Clebson. Então. Seu Clebson, nós sabemos os seus dados. Porém, como é o procedimento bancário? Eu não falo meus dados, não. A gente precisa da confirmação. Eu não quero pagar nada. Eu não vou pagar nada. Deixa eu te falar com você. Eu estou morando na praia, eu estou gastando esse dinheiro aí que eu peguei com o Bradesco, e eu não vou pagar nada não, sabe por quê? Porque esse banco aí, ele cobrou muitos juros de mim. Eu agora, eu estou tomando uma Heine, que é uma hora dessa. Está entendendo? Uma Heine, que é uma hora dessa. Eu vou assar uma carne daqui a pouco. E aqui, uma banana para o Bradesco, entendeu? E daqui a pouco, eu abro uma outra conta no Bradesco. Tudo bem, o senhor continua recebendo o legal, mas até o senhor não tem interesse de resolver. E que interesse de resolver, minha filha? Que interesse de resolver? Já está resolvido já, oi. Já está resolvido. Está entendendo? Não, não tem nada resolvido. É claro que tal. É claro que tal. Eu estou com dinheiro, estou tomando minha cerveja. Eu não estaria ligando para o senhor se estivesse resolvido, entendeu? O senhor está enchendo o saco, minha filha. Eu quebrei minha zona, agora eu estou nem aí não, entendeu? O que ele está bebendo, seu Clédio? Aqui, devendo. Eu estou tomando minha cerveja. Só que deixa eu te falar. A situação está tão complicada. Eu não arrumo emprego. Aonde que eu ia arrumar um dinheiro para tomar minha cerveja? Fala para mim. Aonde? Eu ia arrumar onde? Tem que achar um trouxe aí. Ele põe mais dinheiro para a gente. Entendeu? Foi isso que eu arrumei, ué. Foi isso que eu peguei. Tudo bem, seu Clédio. O interessante é que todas as ligações são gravadas, então eu não posso tomar as outras autostúdios, né? Pode tomar. Aí, enfim, o senhor já vai estar. Aqui, você acha que você consegue liberar mais de limite? Não, estou comigo. Não, eu não consigo liberar nada, porque eu não libero nada. Libera mais de limite para mim, porque o dinheiro já está quase acabando, já. E aí, as coisas aqui... Eu devia ir lá no banco pedir o seu gerente para sacar as informações para ele. Ah, as coisas... Não, você está conversando aí. As coisas aqui estão muito caras. E o dinheiro, você sabe que dinheiro fácil, gasta fácil, né? Está entendendo? É, ainda mais uma Heineken, né? Um horário desse deve estar caríssimo, né, seu Clédio? Está 20 conto cada Heineken aqui. Hoje eu vou tomar aqui pelo menos uma caixa. E eu só com picanha. Só com picanha. Hum, perfeito. Tudo bem, a CRC agradece. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.